Mas o que eu queria dizer, você vai participar? Vai levar o seu pet? Olha, vou fazer um alerta aqui pra vocês, hein? Leishmaniose canina, se você vai levar o seu pet, bora fazer o teste, né? Bora ver se tá tudo ok? A nossa veterinária convidada, a doutora Marluce, vai explicar um pouquinho mais pra vocês. Oi, Samara, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre leishmaniose, tá? A leishmaniose é uma doença parasitária, é a segunda doença parasitária que mais mata no mundo hoje, tá? Só perdendo pra malária. Na América Latina, 90% dos casos são concentrados no Brasil. E a gente, aqui no interior de São Paulo, a gente tá numa região endêmica. A leishmaniose é uma zoonose, ou seja, ela acomete tanto os nossos pets quanto nós, seres humanos. Ela é transmitida através da picada do mosquito palha, tá? O mosquito palha, ele é um pernelonguinho, marrom, menorzinho do que o Aedes aegypti, que tem alguns hábitos diferentes do que a gente já tá acostumada com o Aedes, tá? Ele coloca seus ovos em matéria orgânica e em decomposição. O que que é isso? Resto de folhas e frutas que ficam no quintal, fezes, lixo. Então, é muito importante que a gente mantenha nossos quintais sempre limpos. Além disso, ele tem o hábito alimentar crepuscular. O que que é isso? Ele se alimenta à tarde, no fim da tarde. Então, é muito bom que a gente evite passeios nesses horários com os nossos pets e mantenha nossas janelas fechadas ou teladas, tá? Quais são os sintomas clínicos do cão que apresentam a leishmaniose? Os cães sintomáticos, eles podem apresentar lesões de pele que não cicatrizam, unhas compridas, emagrecimento progressivo, aumento do tamanho do baço do fígado, anemia, dentre outros sintomas. Mas existe uma grande quantidade de animais que são assintomáticos, ou seja, eles não têm sintoma. Por isso, o acompanhamento com o médico veterinário é de extrema importância. Porque, às vezes, nós temos um cão saudável, aparentemente, sem nenhum sintoma clínico, e ele está portador do parasita e está transmitindo, tá? A doença também pode acometer nossos seres humanos, tá? Então, o mosquito, ele pica o cão e ele também pode picar a gente. E nós também temos a leishmaniose. É um tratamento difícil, é um tratamento complicado. Existe tratamento para o cão também. Porém, esse tratamento disponível hoje, ele não promove a cura parasitológica, apenas cura clínica. O que significa isso? A gente consegue melhorar e controlar os sintomas dos nossos cães. Normalmente, os cães voltam a ter uma vida comum, porém, eles vão ser portadores da doença para o resto da vida. E aí, são pacientes que vão ter que controlar durante toda a vida e fazer tratamento por toda a vida. A melhor forma de prevenir é evitando a picada do mosquito. Então, o encolheramento, ele é indicado. Inclusive, no Brasil, ela já existe a recomendação do encolheramento com a colhera à base de deltametrina 4% pelo SUS, Sistema Único de Saúde, tá? Então, existe essa recomendação. É a melhor forma de prevenção. Os estudos mostram que, quando a gente faz o encolheramento em massa, a gente diminui a incidência da doença no cão e também no ser humano. Então, a gente prevenindo e encolherando os nossos cães, nós estamos protegendo a família toda. Tá bom, Samara? Obrigada. Eu que agradeço a doutora Marielle Caterine Alves Sabino, que é médica veterinária e promotora técnica do laboratório MSD Saúde Animal Casa das Vacinas. Alerta mais que importante. Olha, intervalo rapidinho.